Música 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 Bem amigos Joutubis, vamos voltar com 4 Embedas Heroes E hoje chegou mais um Bound Hero Battle Tinha até esquecido disso Quer dizer, não completamente, mas Tinha esquecido ontem Quer dizer, só lembrei ontem A noite, mas enfim Não importa, vamos jogar Bound Hero Battle De Leo e Elise E com Esse mapa aqui, saiu um banner novo O banner Do Bound Hero Battle, incluindo A Camila, né? E tipo Só tem unidade que eu não gosto Quer dizer, eu queria O Leo pra poder ter um quick repost Gratuito, entre aspas Só que Não veio vermelho, aí Pô, tinha azul, aí eu pensei Ah, vou tentar uma chana pra merge e Veio subac Só queria relatar isso Mas enfim, vamos jogar aqui Beleza Voltei Ok Tá aqui o O Leo, ele Ele fala o plano dele É a primeira vez que eu vejo isso E a Elise acha isso maravilhoso Caralho Enfim, esse aqui é o Amor Infernal Acho que o inimigo adicional é esse aqui É esse mesmo Mas enfim Antes da gente batalhar efetivamente Eu vou mostrar aqui as mudanças que eu fiz No meu time Como eu falei semana passada Eu troquei um monte de skills e tal O Hector, eu não mexi em nada Mais a Chana Pra cá, rapá A Chana tá aqui Eu troquei o Refine dos Lens Eu coloquei Speed Porque eu coloquei ataque mais 3 no selo E por que que eu fiz isso, né? Tava chegando o Tempest Trials E pá Com Flashing Blade Eu pensei, pô, vai ser uma boa na Chana Ela tem um Speed maneiro e pá Então eu pensei Ah, vou botar o Glaces Já que eu não tenho o Geo Force ainda E vou botar o Refine de Speed Beleza, botei Chega segunda-feira Peguei o selo Pá, vou botar na Chana Cadê? Não aprende, Flashing Blade Tipo, eu tinha liberado o slot de selo Né? Sacrificando a Tana Pra passar Gaidus e não sei Hummm Hummm Eu já cortei essa história nos dois vídeos anteriores Mas Não custa nada repetir E aí eu pensei Ah Quer saber? Vou botar ataque mais 3 mesmo E... E vamo que vamo De resto, mas Não tá ruim não Não tá ruim não Tô gostando dessa build Tá interessante Ela fica um pouco mais forte Por causa do selo de ataque E ao mesmo tempo tem o Guidance Que é uma skill que é bastante útil pra mim Eu gosto muito dessas skills assim De posição e tal Bem legal Bem legal Bom Temos o like aqui Mexi um pouquinho nele Eu tirei o Vantage E coloquei guard 3 Cara Assim É... Todo mundo fala que guard é bom Assim Mas É... Antes eu achava que Ah Tem skills melhores Dá pra Tem Vantage Por exemplo Como eu tinha deixado até então No... No... No like Só que as vezes o Vantage Ele meio que me ferra né E aí pensei Pô Vamo tentar guard Cara Guard é sensacional Sério Ele... Ainda mais hoje né Porque temos unidades como os Elgios E Aira Que tem especiais de cooldown baixo Que são super OP's Então cara Esse guard cara É sensacional Eu dou risada quando enfrentar a Aira Usando o like cara É muito bom E ao mesmo tempo Ele tem né O Stead Breath né Pra acelerar o cooldown dele Então Cara Guard é sensacional Enquanto você É... Impede o inimigo De ativar o especial O Hike tá lá ativando Por causa do Stead Breath E bom Sacrifiquei um Marfzinho Pra passar Drive Attack 2 E de rest Tá... Tá a mesma coisa Tem Drive Attack 2 Porque... É... Eu fui passar o... Death Tactics De selo Para... Opo Pode pra cá Para Delphia Obviamente né Coloquei no selo né Que veio do Tempestrives Sacrifiquei um... 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 Pra passar um... Rest Tactics 3 Aí sim Agora ela... É... Ela bufa 3 status de uma vez né O... Resistência Defesa E... O... Ataque Com Dark Aura né Tudo sobe mais 6 né O problema é Panic Ploy né Mas... Assim... Na Tier da Aranda que eu tô no momento Eu não... Não vejo muito né Eu tô meio... Fazendo Ping Pong Entre a Tier 18 e 19 né Mas... Em breve isso vai mudar Quando chegar a Shoujo Legends Eu tô Corb pra caramba Pra fazer muito Summão Eu vou ter um monte de unidade mais 10 Vocês vão ver só Bom... É isso Agora só falta uma Speed Tactics Pra passar pro Hector Tinha até um cara que comentou isso Sacrificar uma Legendary Lean pra isso Mas eu não vou fazer isso se eu tirasse uma Legendary Lean Porque... É... Eu creio que vai vir uma... Alguma unidade Eu creio que vai vir alguma unidade Que tenha essa Skill Assim como veio o legal tipo Attack Tactics E eu pensei... Ah... Ele não vai ser no meu ouvido Os caras não vão passar essa Skill de graça E tipo... O cara aprende Attack Tactics 3 a 4 estrelas Então eu creio que... Isso possa acontecer Bom... Enfim... É... É isso aí Vamos... Começar a nossa batalha aqui Deixei a Delphi aqui para bufar o... O... A defesa e a resistência do Hector Não precisa bufar o ataque Na real... Hum... Agora que entendi Não, não... Tá certo É isso mesmo Deixar o... O Hector aqui Como eu fiz nas outras dificuldades Na real... Eu vou fazer assim Pronto Vamos ver o que vai acontecer Vamos só ver né Beleza Lá vem a Elise Vai passar o... Gravity para geral Mas ok Por isso que eu não... Botei... Todo mundo perto do... Do... Do Hector Porque senão eu ia pegar a Gravity também Aí vem esse carinha aí Do Machado Beleza Mais um que vai para a Vala Vai vir esse arqueiro também Tem guard, né Não tá, hein Tchau, 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 tchau O especial dele Blazing Light Tá Vamos ver o que a gente vai fazer aqui O Léo Ele... Um dos espaços E pá Ele ainda vai ficar exposto, né Agora vem com a Delphia aqui O problema agora é esse maluco aqui Vai atacar a Shana Tem Heavy Blade Mas eu acho que ela sobrevive, não? Vamos ver agora Aliás, vou afastar o Light também Pode ser que ele morra para aquele maluco lá Au Tomei, hein Ok Zero de dano Agora a gente tá com o Brazing Attack Speed ativado Vamos lá Vamos lá, Shana Guerreira Não vai perder Ah, moleque É Shana Guerreira Tá pensando o que? E agora é... Tem aquele Cavaleiro lá Beleza Tchau, tchau Cara, esse mapa foi um passeio Que isso? Esse é o modo infernal? Porra Eu tava totalmente cauteloso aqui Achando que... Ia rolar uma parada super difícil Mas não, cara Em três turnos eu finalizei esse mapa Sério? Uau Eu tô muito bom, gente Esse time tá sensacional Enfim, gente É isso aí Vencemos E com isso Vou até mostrar pra vocês, cara Eu só mostro nos vídeos de... Jornada de Orbs Mas... Vou mostrar Com isso Eu ultrapassei a marca dos 1.500 Orbs Eeeeeee Agora rumo aos 2.000 Até o Xuxa Legends Cara, agora sim, hein Amanhã a gente vai ganhar uma pra caramba Por causa daquele evento novo lá Hum... Vai ser bom, hein Vai ser bom Bom É isso Alô, valeu e tchau Fui!